Bem amigos da Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, aí um fogão industrial de alta pressão na manutenção dele, esse lado de cá eu já fiz a manutenção, aí estão os botões dele de alta pressão, os registros né para quem não conhece os queimadores também são de alta pressão, são queimadores de ferro como vocês estão observando ok, é isso aí, aí está mais manutenção da Fogões Maringá, eu estou mostrando para vocês os queimadores e aí está como que eu faço a manutenção, eu arrumo, limpo, furo por furo, tiro o registro, tiro tudo, desmonto tudo, limpo tudo também faço a regulagem também ali no ejetor, aí está o registro de alta pressão para fogão de alta pressão ali estão os queimadores também e vocês estão vendo que eu faço a desmontagem de todo o fogão para que ele fique perfeito, fique perfeito a sua manutenção e aí eu estou limpando furo por furo, a furadeira, tem que ficar bem sujo, bem oxidado e bem cheio de gordura também então quando acontece isso, o fogo não funciona direito no filmador, precisa estar com uma maneira bem limpo principalmente da oxidação por dentro, para que ele funcione de maneira perfeita, isso é importante fazer quando o regulador é desse tipo, aí está o fogo, depois de regulado, eu estou mostrando para vocês agora cada um dos queimadores que ficaram regulados, bem azulzinho, eu faço o teste com a panela antes de entregar o serviço para o cliente está aí mais um azul do canto, bem azulzinho, a panela está com água, não pode deixar a panela checa, senão estraga a panela mas está aí o fogo bem azul, bem regulado, tudo limpo, eu limpei as seis bocas desse fogão, agora o terceiro aí como vocês estão vendo, também faço o teste com a panela para ver se não está empretejando as panelas não está empretejando a panela como é um fogão de alta pressão, o do canto lá também, próximo, então ele é bem minucioso olha só, já apagou, está vendo, a regulagem dele é bem minuciosa, bem minuciosa mesmo você precisa ter ali um, apagou de novo você precisa ter uma regulagem bem minuciosa para que ele fique com fogo azul e não apagando e também não deixando fuligem nas panelas a panela nessa altura já está quente né eu dei uma geral boa nesse fogão que ele estava precisando, ele estava totalmente desregulado andaram mexendo nele e estragaram a regulagem dele até que os queimadores estavam ruim não, os queimadores estavam bons, só que precisavam de uma boa limpeza é outra coisa né, um fogo azul, um fogo forte é outro fogão conforme o uso, vai usando fogão, seja caseiro, seja industrial vai estragando, vai precisando fazer uma manutenção então se você gostou aí, o último é isso aí se você gostou do vídeo, vai deixando seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito deixe nos comentários também que é importante para o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo